Tá todo mundo me ouvindo? Beleza. Boa noite, gente. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que eu tô tendo um pouco de uma crise alérgica agora, porque deu uma esfriada, então talvez eu espirro no meio, mas enfim, vamos ver se tá tudo certo. Bom, gente, hoje eu vou tentar trazer um pouco pra vocês algumas reflexões que a princípio podem parecer que são só reflexões teóricas e discussões teóricas, mas eu vou tentar mostrar pra vocês que, na verdade, não é isso simplesmente, né? Sobre de que maneira as desigualdades, as relações sociais diferentes, as diferenças, se relacionam e, portanto, pra gente pensar de que maneira os movimentos sociais diferentes podem se relacionar, né? Por isso que a gente tá falando, esse projeto tem esse título, Articulando Utopias, no sentido da gente pensar não só de que maneira as desigualdades se articulam, mas também de que maneira os diferentes projetos de mundo, de sociedade, as coisas que a gente quer transformar se articulam também, né? Pra gente tentar dar um passo além de pensar só os movimentos sociais isolados, as lutas mais isoladas. Então, acho que o projeto tem um pouco esse objetivo e, por isso, essa fala hoje vai ser no sentido de apresentar a possibilidade da gente pensar essa articulação. Eu vou transmitir pra vocês aqui uma apresentação. Então, queria que vocês me confirmassem se tá aparecendo tudo direitinho. Beleza. Eu não sei se dá pra ver onde que a minha câmera tá, mas eu coloquei aí no cantinho também meu e-mail e meu arroba nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, caso alguém queira continuar o diálogo depois também, porque a gente não vai ter tanto tempo aqui. Se vocês quiserem, meu contato tá aí. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui uma citação um pouco longa de uma poeta, escritora, ativista, negra, norte-americana, que talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, que é a Audre Lorde. Ela tem alguns livros que foram traduzidos pro português recentemente. E a Audre Lorde, ela era uma pessoa que fazia reflexões políticas sobre feminismo, feminismo negro, sobre questões LGBT, ela era uma mulher lésbica também. Então, ela tava nessa situação de um certo encontro de situações, de posições sociais que estão num polo de dominado, que estão num polo de subordinado, enfim. E ela escreveu bastante sobre isso, mas muitas vezes de um jeito bastante poético, porque era uma escritora, uma poeta. Então, ela vai ajudar, a partir dela a gente vai pra essa discussão. E aí, ela tem uma frase que acho que é o nosso norteador dessa conversa, que é não existe luta por uma questão única, porque não vivemos vidas com questões únicas. Então, ela tá dizendo assim, não existe uma luta só racial, ou uma luta só feminista, ou uma luta só de alguma coisa específica. Porque as nossas vidas não são de questões únicas, as nossas vidas são plurais. E essas coisas estão acontecendo nas nossas vidas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pensar as lutas de uma maneira articulada. É isso que a gente vai tentar pensar hoje. E ela continua. Se pretendemos impedir que as imensas forças que se somam contra nós estabeleçam uma falsa hierarquia de opressões, precisamos nos disciplinar a reconhecer que qualquer ataque contra negros e qualquer ataque contra mulheres é um ataque contra todos que sabem que nossos interesses não estão sendo atendidos pelos sistemas que sustentamos. Temos um interesse em comum, a sobrevivência. E é possível que não a conquistemos se nos isolarmos dos outros, simplesmente porque suas diferenças nos deixam desconfortáveis. Sabemos como é quando mentem pra nós. Então, ela está falando de sobrevivência porque são esses grupos que estão num polo de dominação, de subordinação, no polo da hierarquia é quem está por baixo. E aí ela está dizendo da importância da gente fazer, superar essa visão do diferente e tentar construir alguma coisa coletiva a partir dali. E é isso que a gente vai tentar pensar um pouco hoje, talvez indo até um pouco além da sobrevivência. É claro que esses grupos que são minorizados, que são ameaçados, são grupos que lutam pra sobreviver, mas a gente também pode pensar um pouco além, né? De não só resistir, mas de que mundo a gente quer construir. Por isso que a gente está pensando em utopia também. Então, a gente vai olhar um pouco pra como, o que que significa essas vidas com mais de uma só questão, com não só uma questão única, né? Mas vidas com questões múltiplas. E aí eu trouxe uma citação que vai também nortear um pouco a proposta que eu tô trazendo pra vocês o entendimento disso, né? É muito comum a gente ver nas análises políticas e tal, uma certa divisão entre pensar, por exemplo, o sistema capitalista. Quando a gente fala disso, a gente está se referindo à economia. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de outra coisa, não é o sistema capitalista. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de outra coisa. E aí aqui essa citação está trazendo pra gente uma provocação em relação a isso, né? Capitalismo como uma simples abstração não existe realmente. Há apenas o capitalismo racializado, patriarcal, no qual a classe é concebida como uma unidade de relações diversas que produzem não apenas o lucro ou o capital, mas o capitalismo. Então, a proposta aqui é a gente, por um lado, pensar de que maneira as relações sociais de raça, de gênero, de classe, elas se articulam, mas também o sistema social em que a gente vive também se conforma por todas essas coisas, né? A gente vive num sistema que não é só o sistema econômico, que não é só a cultura, mas são todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vive num sistema que, ao mesmo tempo, oprime racialmente, um sistema que, ao mesmo tempo, tem opressão de gênero, opressão heteronormativa, é uma coisa só, né? Então, quando a gente divide, é uma divisão artificial, porque o próprio sistema, ele não é puro, né? Ele é um conjunto de coisas com diversos adjetivos, né? Um capitalismo racializado, patriarcal, é a nossa realidade se conforma dessa maneira. Então, eu vou tentar propor agora a gente olhar para cada um desses eixos que, normalmente, a gente vê como eixos, né? No movimento social, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento da cultura, né? A gente vê como se fosse um eixo específico, mas a gente vai tentar pensar de que maneira essas, pensar essas coisas como relações sociais e não só como elementos, como eixos e elementos específicos. Então, a proposta aqui é uma proposta da gente fazer uma... da gente mudar um pouco a nossa visão, de a gente ajustar um pouco a nossa visão e pensar nessas coisas que, às vezes, a gente toma só como identidades, né? Por exemplo, ah, eu sou... o texto do Yuri falava, ah, eu sou um homem branco, né? Heterossexual, cis, e essas qualificações todas, elas representam mais do que só uma descrição de quem você é, né? Dos seus adjetivos, das suas características, da sua identidade. E a gente vai tentar entender essas coisas como relações sociais, né? Como coisas que são relativas a outras pessoas, que são relativas a outros grupos, né? Que são movimentos, nunca é só uma descrição de quem você é, mas tem a ver com relações com outras pessoas, né? E aí, um exemplo aqui, né? Eu trouxe algumas citações pra gente ir encaixando de alguns autores que discutem essas questões, tá? Há um problema quando se concebe raça ou classe como uma identidade, né? Nesse sentido de ser uma característica pessoal. Relações sociais, tais como a opressão racial, não se transformam absolutamente em relações sociais, mas em atributos pessoais ou mesmo em opções de estilo de vida, né? Então, o que que esse cara tá falando? Que é um telecomandiano, né? Então, ele pensa essa questão racial no contexto da Índia. Ele tá falando assim, se a gente só pensar, ah, mulher, branca, cis, hétero, como uma série infinita de características da nossa identidade, vai ser, você pode continuar infinitamente, branco, negro, gay, roqueiro, e assim por diante, né? É como se fossem só características e ok, isso não é que seja errado, mas a gente perde um pouco a dimensão do que é importante pra gente nos movimentos sociais, que é enfrentar as desigualdades, que é pensar em construir justiça social, né? Mundos diferentes. Então, pra isso, a gente precisa ir além, e é isso que eu tô propondo aqui, e além de pensar essas coisas só como características, como identidade, e pensar relações sociais, de que maneira essas coisas acontecem na sociedade, né? Entre nós, e não só no indivíduo. É isso que a gente vai tentar ver, e a gente vai olhar pra três eixos aqui específicos, porque não teria como olhar pra tudo, que são bastante falados, que é o gênero, a raça e a classe social. Então, a gente vai começar olhando pro gênero. O gênero é um conceito que não é simples, que não tem consenso, né? Sobre o que ele significa, mas que, de uma maneira geral, assim, no senso comum, a gente poderia dizer que o gênero é a diferença entre homem e mulher. O homem é... Quando você preenche um documento, uma planilha lá, uma ficha de qualquer coisa, tem lá gênero feminino masculino, né? Normalmente. Aí, às vezes, se você der sorte, vai ter pra não declarar, ou outros, mas em geral é feminino e masculino. Porque a gente tem uma percepção muito dicotômica, né? Como se só tivesse ou uma coisa ou outra, e essas coisas são opostas, né? E aí, quando a gente pensa dessa forma, muita coisa some, né? Primeiro porque dizer que a pessoa é homem ou mulher é muito mais do que só dar uma característica, né? Uma identidade. Mas significa a forma como essa pessoa é percebida socialmente, as cobranças que a sociedade projeta sobre essas pessoas, a necessidade de se encaixar em um ou em outro aspecto, em um ou em outro polo, né? E tem pessoas que não necessariamente se encaixam em um ou em outro polo, inclusive em termos biológicos, né? Tem pessoas que são intersexo, mas a gente tem essas caixinhas. Então, como é que a gente vai pensar elas em termos de relações sociais, né? A gente vai tentar mudar esse entendimento de que é só uma dicotomia entre homem e mulher, e vai tentar pensar que o gênero são relações dentro das quais indivíduos e grupos atuam. Então, assim como a gente vai ver a raça, assim como a gente vai ver a classe, a gente vai pensar o quanto o gênero é social. Ele tem a ver com as expectativas que as pessoas têm, que a gente tem, com o comportamento, com questões que são sociais, né? E aí, especificamente, o gênero diz respeito ao jeito como as sociedades humanas lidam com os corpos humanos. Então, tem uma dimensão importante do corpo aí nessa história, particularmente no que diz respeito à reprodução. Reprodução, eu digo reprodução biológica mesmo, né? As expectativas de gênero, elas têm muito a ver com as expectativas em relação à reprodução, a mulher, ela tem que ser assim, porque ela vai ter filho e por isso, etc, etc, né? Então, o jeito como a sociedade lidam com os corpos e com as consequências desse lidar para as nossas vidas pessoais e nosso destino coletivo. Então, é alguma coisa muito mais ampla e muito mais relacional do que só dizer que uma pessoa é homem ou mulher, né? A gente vai tentar pensar isso muito mais amplamente. Vou só fazer um parêntese aqui. Se eu estiver falando muita coisa complicada, se vocês estiverem perdidos, não tem problema se vocês quiserem me parar, tá? Eu não quero ficar falando aqui para, se alguém não está entendendo nada, ficar falando vocês assim, vendo o celular enquanto eu estou falando. Então, não tem problema. Se alguém estiver confuso e não estiver conseguindo acompanhar, pode me parar. E qualquer coisa, se vocês não quiserem interromper também, vocês podem anotar aí num cantinho e aí no final a gente vai ter um momento para debate também, tá? Então, sem problemas em relação a isso. Vamos falar agora de relações raciais, né? Eu estou insistindo aqui que essas questões são relações, né? E da mesma forma, a gente pode ter um entendimento de raça que é um entendimento muito descritivo, né? Você olha para a cara da pessoa, você vê a cor da pele dela, você vê em geral, né? No Brasil tem outros traços que a gente costuma olhar, que é o cabelo, que são os traços faciais, fenotípicos. Aí você olha e você fala, ah, branco, negro, índio. E aí classificou e aí pronto, acabou. Mas a gente vai entender a raça muito mais no sentido de relações sociais. Só que tem um agravante aqui para a gente entender. A raça, as diferenças raciais são relações sociais, são socialmente construídas no sentido de que a sociedade sistematicamente racializou certos grupos sociais e considerou-os como diferentes. Então, a raça, ela é extremamente uma relação social porque ela só existe por causa do olhar do outro, né? Quem cria a raça é o racista. Quem cria a raça é o nosso olhar racializante para o outro. É esse olhar que a gente tem para o outro, né? Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Ué, sumiu. Tinha botado uma imagem aqui, mas ela sumiu. Tinha colocado uma imagem do Papai Noel, mas o meu Papai Noel sumiu. Eu aprendi uma explicação para falar de raça como uma relação social, que é comparar a raça com o Papai Noel. Por que a raça é igual ao Papai Noel? Porque a gente pode se questionar, né? Raça existe ou não existe? A gente pode falar em raça ou não pode falar em raça? E, por um lado, não faz sentido a gente falar em raças humanas diferentes porque a ciência, desde o final da Segunda Guerra Mundial, tem um consenso de que não é possível falar em diferentes raças humanas. A gente não tem elementos científicos para isso. Só é possível a gente falar em uma raça humana e aí dentro dessa raça humana tem diversidade, beleza. Mas, em termos científicos, você não pode falar em diferentes raças humanas. Então, nesse sentido, a raça não existe. Pelo menos desde a metade do século XX ela não existe. Mas ela existe ao mesmo tempo. Por que ela existe ao mesmo tempo? Porque socialmente ela existe. É que nem o Papai Noel. O Papai Noel existe? Não, mas existe. Porque ele determina uma série de comportamentos na nossa sociedade o tempo todo. Tem toda uma época do ano em que o Papai Noel ressurge com toda força, em que a gente não só representa ele com decoração de Natal, mas a gente cria a existência dele para as crianças. A gente compra presente, a gente olha, olha lá aquela estrelinha piscando no céu, você viu o Papai Noel, a gente cria esse discurso. E essa existência, ela é real. Ela existe socialmente, embora não exista materialmente ali, concretamente, uma pessoa que você vai encostar aí ao Papai Noel. Então, a raça, ela também é assim. A gente não pode falar de raça em termos biológicos, mas a gente pode falar de raça porque socialmente ela existe. Ela existe porque existe o racismo, ela existe porque existe um olhar racializante que as pessoas fazem, que as pessoas têm umas para as outras. Então, a gente não pode ignorar isso. Então, a gente vai pensar sempre como uma relação social. Isso não significa que a gente vai ficar dizendo que a raça é uma ficção, é apenas social e não existe. É uma coisa importante dos movimentos negros, a apropriação da raça, a apropriação das palavras que se referem à raça. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. A própria palavra negro é uma palavra que tem historicamente um momento em que ela vai ser ressignificada. Eu coloquei a imagem desse rapaz de Oclinhos, que é o AMC Zer. Ele foi um escritor francófono da Martinica. E junto com ele, uma galera, vários autores intelectuais negros, ali na década de 30, vão criar um movimento chamado negritude. Eles inventaram essa palavra, negritude. Ela não existia antes. Eles criaram esse movimento e a proposta do movimento é, até hoje, tudo que se refere, tudo que é referido como negro, e tem uma palavra equivalente em francês a negro mesmo, é tido como ruim. A gente não gosta de se chamar de negro porque é pejorativo. Então, a gente vai fazer uma... A gente vai esvaziar essa palavra de conteúdo negativo e vai encher ela de conteúdo positivo. Negritude vai significar valorização da cultura, das pessoas, da diáspora africana e tal. Então, isso foi uma operação consciente. Agora, negro é bom. A gente vai reivindicar essa palavra. Isso é uma coisa comum a movimentos sociais nesse sentido. Mais recentemente, não sei se vocês lembram, na década de 10, 2010, nem sei se antes, talvez, mas teve as marchas das vadias pelo mundo, começou no Canadá, que era esse sentido. Vadia é um xingamento, mas a gente vai ressignificar e vai se apropriar, né? Então, tem coisas nesse sentido. Mais recentemente, a palavra preto tem sido muito usada pelos movimentos mais jovens, dentro do rap, do hip-hop e tal. Então, é possível também essa apropriação, que é uma apropriação política, né? Não é só... Embora quem tenha criado a raça tenha sido racista, porque biologicamente não faz sentido, politicamente tem uma operação de pegar isso e transformar isso em alguma coisa que a gente vai reivindicar, né? Então, tem esse ponto. Ah, apareceu o Papai Noel agora. Ele tá ainda, tipo, com uma cara de... Você achou que eu não vinha, mas eu vim. Coloquei ele na hora errada na apresentação. E aí, nosso último ponto aqui, a classe social. A classe social tem uma diferenciação aí, sutil, que eu queria fazer, mas que é importante pra gente. Muitas vezes, quando a gente vai falar de classe, no dia a dia, a gente ouve falar ah, fulano é de tal classe, a diferença de classe é muito importante. A gente fala num sentido, né, de as pessoas que têm muito dinheiro e as pessoas que têm pouco dinheiro, né? E aí você vai olhar no jornal e aí no jornal vai dizer ah, saiu uma pesquisa do IBGE, que agora não vai mais sair, porque não vai ter mais senso. Saiu uma pesquisa do IBGE que disse que teve uma ascensão na classe C, isso também foi no passado. Então, teve uma transformação na organização das classes aí, porque agora tem mais gente na classe C. O que isso significa? Significa nessa tabelinha aqui que pessoas que ganham de 4 a 10 salários mínimos, né, que têm uma renda familiar de tanto a tanto, estão em maior número na população agora. Isso é uma forma de entender o que significa classe social. Mas essa é uma abordagem que é uma abordagem de quantidade. Quanto dinheiro essa pessoa tem? Literalmente, são números aqui. Você faz um censo e aí você vê quanto dinheiro essa pessoa tem. E aí, é isso. Então, essa primeira abordagem é uma abordagem que serve para a gente, para pesquisas e tal, essa abordagem quantitativa, mas ela não descreve o que é uma relação social de classe. Ela não fala da relação das pessoas, da relação entre os grupos sociais. ela só fala de quanto você tem de dinheiro e, portanto, de quanto você consegue comprar, de como é o seu acesso ao consumo. Isso é uma informação importante? Sim. Mas não descreve uma relação social. Quando a gente está pensando a classe como uma relação social, então a gente está pensando na classe trabalhadora ou em determinados grupos dentro da classe trabalhadora, no grupo, sei lá, na burguesia industrial, no agronegócio, etc. A gente está pensando em relações que esses grupos têm e, principalmente, quando a gente tem essa abordagem preocupada com as relações sociais, a gente está interessado nos mecanismos que geram essa desigualdade de classe. Quando a gente tem uma abordagem que só fala quantos salários mínimos a pessoa ganha, a gente não está olhando para os mecanismos que geram essa desigualdade. A gente só está dizendo ah, fulano é pobre. Fulano é pobre. Fulano é de classe média. Ok. Mas quando a gente vai pensar de uma maneira mais qualitativa, a gente vai tentar entender os mecanismos que geram isso, as relações por ação, etc. Então, nenhuma abordagem é errada, mas elas trazem informações diferentes para a gente. E como eu estou tentando focar aqui nas relações sociais, estou trazendo esse aspecto. Certo? Agora que a gente viu um pouco desses elementos, a ideia aqui foi trazer um pouco de quais são alguns dos elementos que conformam as nossas vidas, as questões que existem que conformam as nossas vidas, o nosso estar no mundo, as dificuldades que a gente passa, etc. E agora a gente vai olhar um pouco para como os movimentos sociais tentaram entender de que maneira essas coisas se articulam e de que maneira essas coisas articuladas elas geram as condições para as nossas vidas. Então, por isso que eu coloquei aqui, movimentos sociais, teoria é prática. Não é teoria e prática. Teoria é prática. Os movimentos sociais, as pessoas que estão engajadas nos movimentos sociais que eu vou descrever aqui, elas ao mesmo tempo estão produzindo conhecimento. Elas estão produzindo conhecimento para poder entender como a sociedade funciona, para poder entender como essas desigualdades se relacionam, qual é a relação entre os grupos que são oprimidos, que são minorizados na sociedade e tentando entender isso para poder fazer política, para poder construir política. Então, a proposta é essa aqui, a gente olhar para alguns exemplos de pessoas que estão ligadas a esses movimentos e que querem entender essas coisas. vou falar principalmente aqui de duas matrizes de pensamento que poderia falar de outras, mas vou falar de duas matrizes de pensamento que vão articular bastante essas relações de gênero, raça e classe. O feminismo negro nos Estados Unidos, particularmente. Depois vou falar aqui no caso do Brasil também um pouquinho. e o feminismo marxista, porque eles vão trazer um pouco dessa questão da classe social como qualitativa. E aí, um grupo muito importante, muito legal, que quem não conhece, eu sugiro botar no Google, é esse grupo com esse nome complicado aqui, que é o Combahee River Collective. É o coletivo do Rio Combahee. Esse coletivo é um coletivo que teve seis anos de vida, foi fundado em 74 e terminou nos anos 80, mas que foi muito importante e que escreveu um manifesto que é muito interessante para a gente pensar na articulação dessas utopias que a gente está falando aqui. E aí eu trouxe um trechinho que daqui a pouco a gente vai falar mais delas para a gente poder tentar ver onde a gente está querendo chegar, onde eu estou querendo chegar. E aí no manifesto desse coletivo, elas dizem estamos ativamente comprometidas com a luta contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe. Encaramos como nossa tarefa particular o desenvolvimento de análise e práticas integradas, baseadas no fato de que os principais sistemas de opressão estão interligados. A síntese dessas opressões cria as condições de nossas vidas. Então é disso que eu estou falando aqui. todas aquelas relações sociais que a gente descreveu até agora, elas criam as condições das nossas vidas. Isso não significa que a gente esteja preso a elas. Mas tem uma citação do Marx que é boa para descrever isso, que é o ser humano ele nasce em condições que ele não escolhe, mas ele pode agir sobre essas condições. Então tem uma dupla questão aí. A gente tem autonomia, a gente pode lutar para transformar as coisas, mas a gente nasce em condições que não escolhe. A gente não consegue controlar as condições do mundo se a gente quisesse fazer assim controlá-lo. Então a gente nasce num determinado contexto com determinadas relações raciais, de classe, de gênero, etc. E isso cria as condições da nossa vida. A síntese dessas coisas cria as condições da nossa vida. E elas, é aquilo, né? As vidas que não são de uma única questão, que são de várias. Ao mesmo tempo, é o ponto que a gente está querendo chegar. As feministas negras nos Estados Unidos, principalmente, enfim, o feminino negro norte-americano tem uma história longa, mas a gente vai pensar principalmente nos anos 70 aí. Vai ser um movimento social bastante plural, né? Mas que vai ter um certo pioneirismo no pensamento dessas articulações. No pensamento de como que isso funciona ao mesmo tempo e cria, então, as condições das nossas vidas. E aí, o pioneiro dentro desse pioneirismo é esse coletivo do Rio Combarri. tem uma foto aí de algumas delas. Era um coletivo, então, de mulheres negras, socialistas e lésbicas. Então, elas estavam ali numa situação, obviamente, pela experiência de vida delas, em que essas opressões estavam aparecendo o tempo todo e elas estão refletindo que essas coisas estão andando ao mesmo tempo. não adianta elas entrarem no movimento negro só, porque dentro do movimento negro só, isso não vai resolver as questões de opressão de gênero, as questões de opressão de orientação sexual, etc., a menos que tenha uma preocupação nesse sentido. Então, essas mulheres, elas vão perceber que elas precisam defender que exista uma articulação entre essas coisas. E elas vão propor uma expressão que surgiu pela primeira vez, até onde a gente sabe, nesse documento, nesse manifesto, que é a política de identidade. E o que elas querem dizer com isso? Elas vão entender o seguinte, bom, nós somos mulheres negras e por causa dessa identidade, a gente tem uma determinada experiência de vida que, de certa forma, ninguém precisa convencer a gente que a sociedade é racista. Ninguém precisa convencer a gente de que existe machismo, porque a gente vive isso todos os dias. Ninguém precisa convencer a gente de que o capitalismo explora, que o nosso patrão explora, porque a gente sabe, porque a gente vive isso. Então, essa política de identidade é no sentido de as opressões que você vive por causa dessas identidades que a gente está pensando como relações sociais, vão ser a fonte da sua radicalização, vão ser o que vai moldar a sua visão política. Então, é quase como se as mulheres negras fossem um sujeito preferencial revolucionário, porque elas sabem, você não precisa convencer elas. Uma coisa é você chegar, sei lá, para o cara, para o empresário da Faria Lima e dizer, olha, racismo existe, tá? E ele fala, aham, sei, nunca vi, inclusive tenho amigos negros, né? Mas você não precisa convencer as mulheres negras disso, então elas vão perceber isso, são mulheres que já são bastante radicalizadas politicamente, são socialistas, então elas vão entender que a experiência de vida é muito importante para a construção política. é, mas por causa dessa experiência, que é uma experiência que une várias dessas relações sociais, elas vão perceber o quanto é importante tentar construir, tentar compor com outros movimentos, né? Então, no manifesto, se vocês colocarem manifesto com o Bahia River Collective no Google, vocês acham ele todo em português, não é um documento longo, porque é um manifesto. Então, recomendo quem tiver interesse, a gente dá uma lida depois, é muito interessante. É, no manifesto, elas vão falar muito em solidariedade, o tempo todo, Solidariedade significa o quê? Em movimento social, significa compor com outros movimentos, com outros movimentos oprimidos, com movimentos de sindicato, dos trabalhadores, não sei o quê, grupos diferentes. Elas vão falar como mulheres que são norte-americanas, elas vão falar da importância de pensar nas mulheres do terceiro mundo, na importância da solidariedade internacional, na importância de lutar contra o imperialismo norte-americano. Então, elas vão tentar pensar de uma maneira muito ampla nesse sentido de solidariedade, ao mesmo tempo que elas estão pensando partindo da identidade de mulher, negra, lésbica, trabalhadora, etc. Então, é bem uma proposta que é o contrário de se isolar, tentar compor. Peraí que teve um probleminha aqui logístico. Muito bem. E aí trouxe mais um trechinho aqui do manifesto. Elas dizem assim, não estamos convencidas de que uma revolução socialista, porque elas eram socialistas, que também não seja uma revolução feminista e antirracista garantirá a nossa libertação. Chegamos ao ponto de precisarmos desenvolver uma compreensão das relações de classe que leve em conta a posição de classe específica das mulheres negras. precisamos articular a situação real de classe dessas pessoas, que não são meramente trabalhadoras sem raça e sem sexo, mas para quem as opressões racial e sexual são determinantes significativos para suas vidas laborais e econômicas. Então, elas estão pensando aqui, ao mesmo tempo, pensando as mulheres negras como parte da classe trabalhadora, pensando na solidariedade mais ampla, elas estão pensando também que só faz sentido você pensar a classe trabalhadora se você considerar que dentro da classe trabalhadora tem diferentes pertencimentos raciais, tem diferentes expressões de gênero para trazer para uma coisa mais contemporânea, tem diferentes formas de sexualidade dentro da classe, assim como dentro da raça tem uma diversidade de gênero, de classe e assim por diante. Então, é isso que elas estão tentando trazer aqui. Uma outra moça importante, eu tinha colocado que essas são as raízes radicais do feminismo negro, então não podia deixar de falar da Angela Davis também, que está bastante famosa no Brasil ultimamente, veio em São Paulo uns anos atrás, encheu o Ibirapuera para ouvir ela falar. E a Angela Davis, vou tentar falar brevemente dela aqui para não me estender mais ainda. ela também faz essa articulação, que é uma articulação marxista, mas com movimentos radicais ligados à questão racial, por exemplo, os Panteras Negras. E a Angela Davis, ela se tornou marxista porque por uma vida acadêmica, ela foi fazer uma pós-graduação na Universidade de Frankfurt, e aí foi orientada por esse cara aí, esse carinha fumando charuto, que é o Marcuse, que era um marxista alemão. Então, ela se aproximou do comunismo aí, e aí ela foi, no final de 1968, 69, ela foi vendo que os movimentos estavam se radicalizando muito nos Estados Unidos, os Panteras Negras, o movimento contra a guerra do Vietnã. E aí ela resolveu voltar para os Estados Unidos para participar dessa agitação e se associou não só às Panteras Negras, mas ao Partido Comunista Norte-Americano. Sim, existe isso até hoje. E aí, nessa articulação política, ela acabou se envolvendo em uma situação onde alguns militantes do movimento negro foram presos e acusados de assassinato. e aí envolveram que as armas eram dela, que as armas usadas nessa situação tinham sido dela e ela foi presa. E aí começou um movimento que virou um movimento internacional pela libertação da Angela Davis. Só que nessa experiência dela, como na prisão, ela era professora universitária e tal, e ela ficou presa durante um tempo. e essa experiência dela na prisão começou a sensibilizar ela muito para o que era a vida na prisão. E aí ela mesmo começou a solicitar para que a campanha Liberta em Angela Davis se tornasse a campanha Liberta em Angela Davis e todos os prisioneiros políticos. E aí, eventualmente, ela vai chegar à conclusão de que prisioneiro político é qualquer prisioneiro. Toda prisão tem um aspecto político e ela vai se tornar uma militante anti-encarceramento muito importante, né? A gente conhece ela, talvez, como feminista negra e tal. Tem esse livro que saiu da Boitempo, acho que em 2016. Talvez alguém já tenha visto, que é um livro que ficou bem famoso, né? Mas ela... Eu diria que a ocupação principal da Angela Davis é ser militante anti-encarceramento. pelo fim das prisões. Ela não acredita nas prisões. E ela tem livros explicando por que as prisões não são necessárias, não funcionam e tem outras formas da gente construir isso. E eu estou falando tudo isso porque ela fala de todas essas coisas pensando em classe, pensando em raça, pensando em gênero, né? E a gente não pode pensar em encarceramento tanto nos Estados Unidos como no Brasil sem pensar em relações raciais, né? Quem é a população carcerária no Brasil? É a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem uma relação muito próxima entre pessoas negras, encarceramento, inclusive uma relação com a escravidão. Não sei se alguém já viu, tem um documentário no Netflix chamado A 13ª Emenda que fala sobre isso, né? Da tentativa, através do encarceramento das pessoas negras, de manter um trabalho semelhante à escravidão, né? Manter as pessoas negras trabalhando dentro das prisões pós-abolição da escravidão. Então, tem essa associação aí. Mas isso é pra gente ver essas raízes radicais e essa proposta muito pioneira de articulação dessas opressões e dessas lutas dentro do feminismo negro. Mais pra frente, no final da década de 80, início da década de 90, vai surgir um conceito que hoje é bastante imobilizado, que talvez vocês já conheçam, já tenham ouvido, que é o conceito de interseccionalidade, que é um palavrão, mas a gente vai tentar olhar um pouquinho melhor pra ele. Até que horas eu tenho mesmo? Tô falando aqui descontroladamente. Ah, isso tá perfeito aí no tempo. Tem 20 anos, né? É, pelo menos mais 20. Beleza. Só pra eu... Eu tô olhando aqui pro relógio e eu falei, mas era até que horas eu esqueci. Beleza. Então, vamos falar da interseccionalidade. Esse foi um conceito criado por essa moça sorridente aí, que é a Kimmelê Krenshaw, e é um conceito que se tornou muito famoso, muito mobilizado como uma forma de nomear a articulação entre gênero, raça, classe e outras formas de desigualdade. Mas a gente vai olhar rapidamente pro surgimento dele, como que ele surgiu. E essa moça, Kimmelê Krenshaw, ela é norte-americana e ela é da área do direito. Ela é professora universitária da área do direito. E ela precisou criar esse conceito porque ela tinha que... Ela tinha um problema jurídico. Ela estava diante de um problema, de um impasse jurídico, onde ela percebeu que tinha uma lacuna. Então, esse conceito vai vir como uma resposta pra esse impasse. E aí, eu vou contar pra vocês um dos casos que foi simbólico desse impasse, que é uma uma ação coletiva, um processo coletivo de mulheres negras trabalhadoras contra a empresa, a fábrica da General Motors, uma fábrica da General Motors, que é uma grande empresa, automobilística. E aí, essas mulheres entraram com uma ação coletiva contra a empresa, trabalhista, dizendo o seguinte, na política da empresa, lá no estatuto da empresa, diz que que a empresa tem uma política inclusiva em termos de gênero e em termos raciais. Só que essa empresa tem demitido mulheres negras e não contrata mulheres negras. Então, a gente vai processar, dizendo que eles não estão cumprindo o estatuto. Qual foi a decisão do juiz? Disse o seguinte, essa é uma citação que a Kimberly Crenshaw faz da decisão do juiz. As reclamantes claramente têm direito a uma solução se elas sofrem discriminação. Entretanto, elas não devem ter a permissão para combinar soluções estatutárias para criar uma nova super solução que lhes daria compensação superior a que os formuladores dos estatutos relevantes pretendiam. Assim, esse processo deve ser examinado para verificar se constitui causa válida referente à discriminação racial, discriminação sexual ou alternativamente ambos, mas não uma combinação dos dois. O que significa isso? O juiz está falando assim, essa empresa, vamos analisar quem eles estão demitindo e quem eles estão contratando. Essa empresa contrata homens negros. É racista? Não. Essa empresa contrata mulheres brancas. É machista? Não. Resolvido. E elas vão dizer mas o juiz mulheres negras não estão incluídas nem num conjunto nem outro. E aí o entendimento do juiz é na letra da lei não é racista, não é sexista e se vocês estão tentando usar, se vocês estão tentando processar, vocês estão tentando criar uma super solução que daria uma compensação superior. Uma combinação entre racismo e sexismo que criaria uma terceira coisa e isso não existe. Então, isso era um problema jurídico. Como assim? Essas mulheres negras estão numa situação específica que não é nem mulheres brancas nem homens negros e não é, portanto, nem só racismo nem só sexismo mas é uma terceira coisa. E aí ela vai criar o conceito de interseccionalidade que na verdade tem esse nome esquisito mas que em inglês faz sentido. Que interseccionalidade para a gente parece interseção mas interseção não significa muita coisa. Só que em inglês interseção intersection é também uma palavra para se referir ao cruzamento de ruas. Tipo onde passa o carro mesmo, ali é o cruzamento. Então, ela vai tentar fazer uma metáfora nesse sentido. Existem avenidas que são essas avenidas de diferentes relações sociais, diferentes formas de opressão e essas avenidas elas estão se cruzando e estão gerando esses lugares de cruzamento. Então, a pessoa que está no cruzamento entre diversas avenidas ela está numa situação que é diferente da pessoa que está caminhando numa avenida sei lá, da questão racial. Se ela está no cruzamento ela está pegando, ela está tentando desviar dos carros que vêm do racismo dos carros que vêm do gênero dos carros que vêm da classe e assim por diante porque ela tenta pensar várias formas diferentes de desigualdade. Então, é uma metáfora para dizer esse lugar aqui é um lugar de vulnerabilidade diferente, específico. Ele tem um caráter que não é a soma das coisas, não é a soma do racismo e do sexismo que nem o juiz lá falou, mas é uma situação, é uma terceira coisa, é outra coisa, não é uma soma mas é um cruzamento, uma articulação, uma interseção. Então, esse conceito ele é importante porque ele vai nomear, ele vai trazer uma palavra para descrever o que de certa forma essas outras mulheres negras já estavam falando desde a década de 70, que a Audre Lorde falou, esse trecho que eu coloquei das vidas que não são de uma questão única, é um texto de 84, anterior a esse conceito, mas é um conceito importante porque vai ajudar a nomear, vai ajudar a explicar isso e vai ter um propósito legal também, ela vai apresentar esse conceito em fóruns de direitos humanos para tentar resolver esses impasses. muito bem, vamos falar rapidamente aqui do feminismo marxista, então é um feminismo que por causa da sua aproximação com o marxismo vai ter uma preocupação com as relações de classe social, que a gente falou, com a exploração do trabalho e tal, mas isso não significa, como a gente viu, que elas vão falar só de economia ou de trabalho na indústria, essas mulheres elas estão tentando pensar articulações de classe, de gênero, algumas vezes de raça, nem sempre, coloquei aqui uns exemplos que a gente vai falar a partir da década de 70, mas tem intelectuais feministas marxistas muito, desde lá de antes da Revolução Russa, como a Alexandra Kolontai, que é uma intelectual que vai participar da Revolução Russa. Uma outra muito menos famosa, mas que achei importante colocar aqui, é a Cláudia Jones, ela era uma, também norte-americana, uma dirigente do Partido Comunista dos Estados Unidos nos anos 50, e ela foi super importante para pensar esse lugar da mulher negra nas relações de classe também, nessa articulação, articulação, ela não fez um super, uma teoria nem nada assim, ela era uma dirigente, ela era mais do dia-a-dia ali, mas ela fez um documento para tentar refletir sobre isso, ela estava preocupada com isso, estava tentando articular o tempo todo com os movimentos negros do período. Então, essas mulheres têm essa preocupação com a questão de classe, mas estão sempre tentando articular com outras coisas. e o feminismo marxista, ele tem um momento importante que vai trazer muitos desdobramentos legais para a gente pensar, que é na década de 70, muitas dessas feministas vão começar a pensar, vai ter um famoso debate sobre o que é o trabalho doméstico nessas relações sociais todas que a gente está falando. E o principal problema delas era tentar entender de que maneira a opressão das mulheres se relaciona com o capitalismo. Elas vão tentar criar uma explicação, um nexo de causa entre a opressão das mulheres e o capitalismo e a chave disso para elas é o trabalho doméstico. E aí vão ser vários debates a partir daí. A gente vai olhar para um ramo que saiu dessa árvore que é chamado feminismo da reprodução social. e aí nesse ramo que saiu dessa árvore e do debate do trabalho doméstico vai ter uma proposta de uma dessas feministas marxistas que é a Lizy Vogel que ela vai tentar dar um passo além. Ela não quer pensar só no trabalho doméstico da dona de casa. Ela vai tentar ampliar mais o olhar para alguma coisa que a gente vai chamar de reprodução social. O que é reprodução social? Reprodução social dentro do marxismo pode ser ou a reprodução da sociedade do sistema social de ele ficar se reproduzindo eternamente no tempo. Então a reprodução do próprio capitalismo no caso o sistema social que a gente tem agora. Mas tem um outro sentido que é o sentido que elas estão usando aí nessa história que é reprodução social como reprodução da vida. O que isso significa? Pela imagem já dá para a gente imaginar. O que significa? É um trabalho de reprodução da vida. É aquilo que faz com que a vida possa continuar cotidianamente. Esse trabalho pode ser um trabalho de reprodução no sentido de reprodução biológica de ter filho. Isso faz com que a vida continue. mas também significa o trabalho que faz com que os trabalhadores possam chegar e estar lá no dia seguinte para trabalhar. Então a gente às vezes está pensando em relação de classe social e aí a gente pensa lá no trabalhador na fábrica no sindicato mas para o trabalhador estar na fábrica sei lá sete horas da manhã ele tem que ter dormido numa caminha quentinha que alguém arrumou ele tem que ter jantado de noite ele tem que ter tomado café da manhã e assim por diante se ele tem filho ele tem que ter alguém que vai estar cuidando do filho se ele tem sei lá uma mãe idosa ele tem alguém que vai estar de olho nessa mãe idosa então esse trabalho é um trabalho que possibilita com que esse trabalhador vá trabalhar todos os dias então não é só a reprodução da vida no sentido biológico mas é a reprodução da força de trabalho que faz com que a força de trabalho possa sempre se reproduzir e quem é que faz o trabalho de reprodução social predominantemente na nossa sociedade são as mulheres só que qual é a diferença se a gente falar em reprodução social e trabalho doméstico quando a gente fala trabalho doméstico normalmente o trabalho o debate de trabalho doméstico era aquela coisa da dona de casa a dona de casa faz a comida a mulher faz a comida ela limpa a casa e ela não ganha por isso que absurdo a gente não reconhece isso como trabalho que absurdo ok quando a gente pensa em todo esse trabalho de reprodução social de tudo que possibilita que o trabalhador esteja ali quando a gente vai pensar na reprodução social de uma maneira mais ampla a gente também pode pensar por exemplo nas trabalhadoras domésticas nas empregadas domésticas não é só a dona de casa que faz esse trabalho tem uma relação do trabalho doméstico no Brasil quem são as trabalhadoras domésticas não são só mulheres são mulheres racializadas são ou mulheres negras ou mulheres migrantes muitas vezes nem que seja do campo para a cidade ou então de uma região para outra então a gente começa a complexificar isso mais a gente consegue olhar para mais coisas a gente consegue pensar pode ser que não tenha uma dona de casa para cuidar da criança mas então tem uma creche quem tem acesso a creche tem creche pública tem creche privada qual é a raça das crianças que estão na creche pública na privada qual é a qualidade dependendo de quando você pode pagar então você consegue complexificar um pouco mais esse debate então a partir de tudo isso desse feminismo marxista a gente tem a possibilidade de pensar um pouco mais essas coisas mais recentemente teve uma reapropriação desse feminismo da teoria da reprodução social que vai corrigir alguns problemas que tinha uma certa por muitas dessas mulheres serem mulheres brancas europeias muitas vezes elas não conseguiam olhar para além do bico delas e elas não pensavam tanto na questão racial então o encontro do feminismo marxista com o feminismo negro com as feministas do terceiro mundo vai gerar uma preocupação maior com as questões raciais e aí esse entendimento vai ser um entendimento diferente uma forma diferente de articular gênero, raça e classe não vai ser um cruzamento das avenidas mas vai ser um entendimento de que a própria classe social ela inclui relações de raça e de gênero a própria quando a gente pensa em raça a raça inclui relações de classe e de gênero e assim por diante então são formas diferentes de pensar essas possibilidades de articulação e aí rapidamente aqui eu queria mencionar duas pensadoras muito importantes para pensar essas articulações no Brasil que são a Eliette Safiotti e a Lélia Gonzales né Safiotti pelos quadrinhos que estão atrás dela já dá para vocês verem que ela era né curtiu Marx o Che Guevara assim então ela vai tentar pensar também né como o coletivo do Rio Combarri vai tentar pensar de que maneira as mulheres que era a preocupação que ela tinha se inserem no capitalismo ela vai tentar pensar na relação entre gênero e capitalismo e o primeiro livro que ela vai publicar em 69 se chama A Mulher na Sociedade de Classes é um livro muito pioneiro né ela está pensando isso essas articulações em 69 e aí ela vai trazer algumas percepções importantes né tinha uma certa um certo entendimento até esse momento aí que ela escreveu de que o preconceito de raça e o preconceito de gênero eles eram coisas atrasadas né então por exemplo o preconceito racial era uma coisa que era da escravidão e que quando a escravidão acabou e o capitalismo surgiu no Brasil não era mais pra ter isso porque isso era uma coisa da escravidão só que meio que sobrou então esse tipo de preconceito ele era uma sobrevivência dessas coisas dessas formações anteriores da mesma forma a questão das mulheres o preconceito contra as mulheres era uma coisa antiga mas que com o capitalismo ele deveria sumir eventualmente porque no capitalismo todos são iguais igualdade de oportunidades e tal e aí ela vai dizer que não que o preconceito integra o capitalismo o capitalismo ele não integrou as mulheres ele não fez com que as mulheres fossem iguais mas ele transformou esse preconceito em alguma coisa que é útil para produzir suas desigualdades então ela vai dizer mais tarde aqui nesse livro o poder do macho que o patriarcado embora ele seja anterior ao capitalismo ele é remodelado e é usado pelo capitalismo para produzir desigualdades entre nós e aí ela vai mais tarde criar um conceito bem parecido com o conceito da interseccionalidade que é o conceito de nó ela vai dizer é muito bom porque um se chama interseccionalidade e outro se chama nó ela resolveu numa palavra bem menor e aí ela vai dizer isso as classes sociais são um fenômeno gendrado ou seja perpassado pelo gênero por sua vez uma série de transformações no gênero são introduzidas pela emergência da classe para amarrar melhor essa questão precisa se juntar o racismo o nó formado por essas três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações que o integram não se trata de somar racismo mais gênero mais classe social mas perceber a realidade compósita e nova que resulta dessa fusão então é parecido lá com o que a moça da interseccionalidade falou o que a Emelê Crenshaw falou não é que seja uma soma das coisas porque quando você diz soma das coisas você pode excluir alguém como naquele caso lá do processo que as trabalhadoras negras estavam tentando processar a empresa então é entender que quando tem esse nó entre racismo gênero e classe social esse nó é uma outra coisa não é a soma das partes é uma outra coisa então é uma forma também que ela está tentando mostrar isso a Lélia Gonzales aqui vocês verem o sorrisinho dela eu poderia falar sobre ela durante muitos dias mas eu vou só mencionar rapidamente ela é uma intelectual que se vocês nunca ouviram falar é muito importante dar um Google porque é uma das maiores intelectuais brasileiras e a gente não conhece ela não é famosa a gente não aprende a gente não ouve falar e ela é uma das maiores intelectuais brasileiras para vocês terem ideia não tinha livro com os textos dela publicados até 2018 então assim é uma das maiores intelectuais que produziu um monte de reflexões era militante do movimento negro era militante do movimento de mulheres negras no Brasil no Rio e ficou desconhecida durante muito tempo porque a gente vive numa sociedade racista sexista blá 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 e aí trouxe uma citação dela aqui que ela vai também a gente vai ver coisas parecidas com o que a gente viu nos outros debates ela está falando aqui nos anos 70 nos anos 80 então ela está no meio daqueles debates também só que aqui do Brasil e aí ela vai olhar para essas discussões pensando na especificidade do Brasil e da América Latina ela diz assim no contexto das profundas desigualdades raciais existentes no continente se insere de maneira muito bem articulada a desigualdade sexual essa é uma dupla discriminação contra as mulheres não brancas na região as mulheres africanas e ameríndias que a gente está falando de raça na questão da negritude mas também tem essas outras possibilidades o duplo caráter de sua condição biológica ou racial e sexual as torna mulheres mais oprimidas e exploradas em uma região dependente de um capitalismo patriarcal e racista porque na América Latina a gente tem o racismo capitalismo etc mas a gente também tem uma relação de tá no chamado terceiro mundo então ainda tem esse agravante precisamente porque esse sistema transforma as diferenças em desigualdades a discriminação que elas sofrem assume um caráter triplo dado sua posição de classe os ameríndios e afro-americanos fazem parte em sua imensa maioria de um imenso proletariado que são a classe trabalhadora latino-americana então ela tá dando o nó de todas essas coisas pra usar o conceito da Safiote tá olhando como essas coisas estão intensamente articuladas na nossa sociedade todas essas pessoas que eu falei elas são acadêmicas talvez 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 às vezes mas todas elas também são de movimentos sociais né então eu queria que isso fosse uma coisa pra gente notar que quando a gente tá falando dessas questões políticas de desigualdade não vale a pena a gente fazer uma diferença entre teoria e prática porque pra gente pensar na nossa prática a gente também precisa ao mesmo tempo tá pensando como as coisas se articulam né nada não existe teoria separada de prática a gente tá pensando ao mesmo tempo tudo né por isso que acho que a gente tá aqui nesse momento tentando ir um pouco além da nossa percepção inicial vendo esses debates né que podem parecer muito teóricos mas que são todos práticos são todos políticos né segundo ponto que eu queria reforçar que é o mote lá da Audrey Lord não há vidas de uma só questão né de uma questão única é porque a gente vive nesse sistema que cria com essa síntese de relações cria as condições de nossas vidas né então a gente se a gente tá olhando só pra questão racial a gente tá ignorando o fato de que existem essas outras relações ao mesmo tempo né e a gente não vai somar uma em cima da outra elas produzem realidades que são uma síntese né é tudo ao mesmo tempo é e aí então a gente tá ao mesmo tempo pensando de que maneira essas relações sociais se articulam pra gente pensar como os movimentos sociais diferentes também podem ser articulados não só de somar o movimento negro ao movimento feminista mas de pensar movimentos que levam em consideração tudo isso ao mesmo tempo né como é que dentro do movimento negro a gente vai considerar as relações de gênero a questão LGBT etc né e aí pra fechar e puxar pro debate já que agora sim eu falei já passei do tempo eu queria propor a gente pensar um pouco essas articulações de diferentes lutas de diferentes relações sociais em uma questão que é central pra gente hoje que são as questões ambientais a crise climática né a própria crise do covid é uma crise ambiental de certa forma né tem um aspecto ambiental e aí coloquei alguns exemplos aqui de questões que tem relação com isso né as populações indígenas que estão lutando contra o covid ao mesmo tempo que estão lutando pela preservação das suas terras pela demarcação das suas terras e pela não invasão de terras que já estão demarcadas é uma luta política e é uma luta ambiental ao mesmo tempo porque a gente está pensando em povos que pela sua própria pelo seu próprio modo de vida preservam aquela área né então a gente vê o quanto né tem uma questão étnico racial tem uma questão ambiental ao mesmo tempo é tem uma expressão que não sei se vocês conhecem se alguém costuma usar que é racismo ambiental né o quanto que existe existe uma ligação muito grande entre a discriminação contra determinadas populações racializadas e a devastação do ambiente a colocação dessas pessoas em lugares que são comprometidos né se for pensar em termos de ambiente aí a gente pode pensar em qualquer periferia né quais são as condições sanitárias né se a gente for pensar na questão indígena o quanto que a devastação da floresta não impacta também é e aí os dois últimos exemplos aqui é pra gente também pensar dentro do covid né da crise do covid como uma crise ambiental a questão dos trabalhadores que eram considerados essenciais quando a gente vai pensar nesses trabalhadores se a gente for olhar pra eles em termos de raça em termos de gênero a gente tem um outro olhar né se a gente for olhar por exemplo qual é o pertencimento racial da maioria dos entregadores de iFood não sei o que lá na linha de frente tem o médico beleza mas quem são os assistentes de enfermagem quem são as enfermeiras né a gente já fala no feminino quem são as pessoas responsáveis pela limpeza dos hospitais que tem que desinfetar tudo né que são trabalhadores terceirizados e precarizados então o trabalhador da limpeza ele é precarizado em relação a classe social trabalho muitas vezes é uma pessoa racializada e muitas vezes são mulheres né e isso tem uma relação com essa crise mais geral da saúde então quando a gente olha pra realidade né pensando nessas articulações a gente consegue ver a coisa muito mais complexa por um lado e a gente precisa ver a complexidade das coisas pra gente pensar estratégia de luta né se a gente faz uma estratégia de luta que não leva em conta essas articulações ela não é uma luta que vai ser eficiente né se nosso objetivo é transformação justiça social etc passei do tempo mas era isto vamos ao debate Obrigado Bárbara pessoal vocês podem fazer perguntas comentários e tal ou pelo chat ou se inscrevendo aí levantando a mão ou sinalizando de qualquer forma ligando a câmera e o microfone e tal e aí eu sei que enfim eu fiquei né aqui bastante afetado pela fala da Bárbara imagino que vocês também e que tenha bastante gente querendo ou pensando né em como que isso se liga com o trabalho de tantos e tantas de vocês que estão aí em diferentes movimentos sociais e tal eu queria pedir que nesse momento das perguntas a gente fosse bem auditivo nos temas porque a gente vai ter um segundo momento e outros adiante pra gente falar dos nossos grupos em si então pra gente aproveitar que a presença da Bárbara pra gente ir no assunto e deixar esse momento que na sequência né como a Luísa adiantou a gente pretende montar e ter uma comissão organizadora pra continuar junto com a gente né no decorrer desse processo pautando essas discussões que a gente pretende que durem o ano todo né agora que a gente veste né eu costumo usar essa esse paralelo como se fosse lentes pra gente olhar pra gente pra essas questões que eu vou colocar aqui pra vocês que justamente tem esse nome articulando utopias eu nunca mais consegui olhar pra essas questões pra qualquer uma dessas questões isoladamente né e pensar que tinha gente que tava falando disso nos anos 60 né e a gente em 2021 se surpreende com algumas dessas coisas né então quanto que pode ser rico esse esse contato e essa articulação mesmo dessas utopias então é disso que a gente quer falar nesse projeto o ano todo enfim eu tô fazendo o que eu pedi pra vocês não fazerem então vamos lá pras perguntas vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta a gente já faz um primeiro bloco aí alguém quer trazer mais alguma pergunta aproveitar agradecer a colocação do Edivaldo né que tem faz todo sentido trazer essa questão né você trouxe a questão de pessoas a Bárbara trouxe aí três eixos né a questão de gênero de raça de classe mas existem tantos outros aspectos que a gente precisa se atentar que são excludentes e a questão da pessoa com deficiência até mesmo o ambientalismo né as questões ambientais do campo religião enfim são tô trazendo aqui porque eu imagino que tem pessoas aqui nesse grupo que também tem as suas frentes de luta nessas outras áreas e que fazem todo sentido a gente trazer pro debate também né a Bárbara trouxe esse contexto mas todas as lutas elas estão incluídas nesse nosso pensamento de articulação eu queria agradecer a colocação as colocações né do Edivaldo do Antônio é é muito interessante você falar Edivaldo da sua experiência porque mesmo dentro da questão né às vezes a gente trata deficiência necessidades específicas como se fosse um grupo só mas tem uma diversidade tão grande e necessidades muito diferentes né e não só na diferença das como você colocou né dentro das das condições específicas das pessoas mas por exemplo o que que é ser um deficiente por exemplo de questão de mobilidade se você morar numa favela como no Rio que é é é é é é é vertical né como é que funciona a mobilidade num lugar desse né a gente às vezes pensa ah não tem a mobilidade sei lá pra subir no ônibus pra entrar no metrô mas tem dependendo né dessas variáveis tem um monte de outras questões né é por exemplo é mulheres que têm deficiências que sofrem assédios específicos por serem deficientes né então tem muitas muitas coisas pra gente pensar por aí eu acho que o legal é sempre a gente fazer essa essa reflexão acho que um pouco você trouxe né pra gente pensar ah mas daqui nessa situação que outras questões podem estar presentes né pra gente conseguir entender melhor é e as colocações do Antônio eu acho que são eu gosto muito dessa pergunta eu gosto quando aparece uma pergunta desse tipo porque eu acho que é uma pergunta que ajuda a gente a refletir que tipo de transformação social que tipo de mudança que tipo de projeto de construção a gente quer né e é uma coisa que é importante de vez em quando a gente parar porque a galera muita gente que tá aqui né tá nos movimentos de cultura movimentos sociais e aí você vai fazendo ali o dia a dia é sempre legal você parar pra pensar né onde é que você tá querendo chegar né o que você quer ver construído e aí quando a gente pensa né por exemplo é eu eu trabalho com com movimento de mulheres negras e aí às vezes às vezes eu tô falando alguma coisa sobre isso e aí alguém diz ah mas sei lá a CEO a presidente da multinacional X é uma mulher negra a Beyoncé é uma mulher negra milionária olha aí a conquista né e aí assim se por um lado existe um aspecto de que é importante né tem a questão da representação da pessoa que está lá no lugar né de destaque e aí tá na mídia e tal por outro lado é enquanto essa pessoa tá lá tem um monte de outras pessoas ela é uma pessoa entre milhões de mulheres negras que estão em sua maioria é numa situação né de trabalho de classe precarizada né então é aquilo a gente é legal pensar nisso porque a gente acaba se colocando a questão eu tô eu tô lutando pra que existam mais mulheres negras no topo eu tô lutando pra negros no topo eu tô lutando pra mulheres presidentes de empresa é isso que eu quero ou eu quero dar eu quero que as pessoas eu quero que a maioria das pessoas tenham participação eu quero que a maioria das pessoas tenham não só condição de comer né porque hoje a gente tá nesse nível de debate mas que produzam cultura que trabalhem que façam isso aqui né então tem essa dimensão de classe ela é importante né pra gente pra gente pensar isso se a gente for pensar que tem um no topo é porque tem um monte embaixo né pra cada Neymar quantos moleques tem jogando futebol no no campinho sem chuteira né é então é eu acho que vale a pena a gente pensar nisso não é que seja um problema que a pessoa é presidente da empresa beleza mas isso não não contribui pra promover né pelo menos eu acho assim uma transformação mais profunda né de de justiça social mesmo né então acho que é legal a gente pensar nisso bastante isso não significa que a classe seja tudo não é tudo né mas tem essa coisa de quem tá quem tá lá no topo quem é o 1% que tem a a riqueza não sei se vocês viram umas semanas atrás saiu no mesmo dia duas notícias de que surgiram 11 novos bilionários no Brasil e foi no mesmo dia que saiu a notícia que tinha aumentado não sei quantos por cento de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em situação de fome né então assim é uma questão importante se a gente for olhar beleza existe uma mulher negra presidente não sei o que mas é a minoria porque a maioria das pessoas racializadas estão numa situação que não é essa né então enfim tô me repetindo aqui mas acho que é uma pergunta super importante e aí Bárbara tem uma pergunta aqui no chat da Priscila Garcia vou ler aqui pra você ó também componho um coletivo e como o Edivaldo bem apontou temos dificuldades de atingir aqueles que necessitam de fato ouvir entre aspas que forma você proporia de começar a articular com aqueles que estão fora da nossa bolha excelente aula Bárbara grata e essa aí é a pergunta do milhão eu acho que isso é isso aí acho que vocês que vão me responder melhor do que eu porque eu acho que essa é uma pergunta que depende muito do contexto né qual coletivo a gente tá qual espaço que a gente tá a gente eu acho que pelo que eu entendo da proposta né desse projeto de articulando utopias a gente tá aqui é chamando principalmente a galera que já tá em coletivos e tal pra conversar internamente então a gente tá fazendo uma coisa mais né entre nós mas é claro que a ideia é pensar isso pra construções pra fora né é e aí acho que não tem muito uma resposta única assim é a minha experiência principalmente é de professora né é e como professora a gente eu sou professora de colégio então de escola pública então como professora a gente tem a gente dialoga com todo tipo de pessoa que vem de famílias diferentes com a cabeça mais fechada hoje em dia então tem uma polarização muito grande né tem uma situação muito difícil que é eu acho que eu até comentei isso na outra conversa que a gente teve tem uma situação difícil hoje em dia pra quem é professor que é o o fenômeno do youtuber de extrema direita que diz pros adolescentes que o professor tá mentindo tá manipulando ele não acredite no seu professor e aí qual é o problema desse fenômeno o problema desse fenômeno é que ele fecha o canal de diálogo né então você falou aqui aqueles que necessitam ouvir né o grande lance principalmente fora de história que é o meu caso é o geografia sociologia também é o grande lance é esse assim a gente conseguir montar canais que as pessoas estejam dispostas a ouvir né e aí pra você e aí isso precisa muito de estratégia vocês sabem isso melhor do que eu precisa de estratégia pra você conseguir chegar na pessoa se você chegar na pessoa falando olha aqui você é um conservador não sei o que aí ela já não tá afim né não vai querer conversar com você então é a gente tem que dependendo do contexto conseguir respirar fundo e criar esse canal de diálogo porque se não tem canal de diálogo ferrou assim e assim a minha também minha experiência como professora e isso acho que deve ser muita experiência de alguns de vocês é que o jeito que a gente chega nas pessoas é meio que pela necessidade delas né então por exemplo já trabalhei muito com educação popular e aí sei lá pré-vestibular comunitário o cara vai lá porque ele quer passar no vestibular mas a partir daquele daquela situação eu consigo conversar com ele sobre várias coisas né é vocês estão com certeza em coletivos diversos aí que também é isso ah o cara vai lá no ponto de cultura porque vai conhecer a galera vai ver o show de não sei o que e tal mas aí quando ele tá ali o próprio Sesc né tem isso as pessoas vão ali pra comer um lanche pra ver um negócio não sei o que mas aí você tá ali naquele espaço e de repente você através ali daquela necessidade você consegue criar esse canal de diálogo você vai conseguindo né criar um laço e tal enfim falei que não sabia falei pra caramba desculpa gente que eu sou professora foi ótimo mais alguma pergunta é rapidamente queria falar sobre isso não sei se tem mais alguma pergunta também nosso tempo já tá meio como é que eu faço Luísa respondo a gente espera mais alguma claro não pode seguir tá pode responder é eu eu fico feliz que você tenha falado isso cara que é me fez pensar em algumas outras coisas que são importantes né da gente considerar acho que você tem razão assim nesse sentido é a gente tá disposto a acolher e conversar e ouvir também tinha falado disso mas eu acho que tem um uma uma nota de rodapé assim uma observação sobre isso que é importante a gente considerar também né é vou citar um exemplo de Big Brother não sei se vocês veem Big Brother mas quem não vê Big Brother precisa entender teve um episódio no Big Brother que um rapaz que tem até saiu depois né disso é que tinha um rapaz negro que tinha um cabelo black assim bem cheio é é teve um cara lá que era um cara branco que fez um comentário racista né sobre o cabelo do cara é e aí ele também já tinha feito outros comentários algumas coisas meio homofóbicas tava rolando isso assim e aí as pessoas já tinham conversado com ele algumas vezes e aí o argumento dele era poxa eu sou do interior eu eu não não conheço esses debates vocês têm que me ensinar eu tô aqui pra aprender eu não conheço eu não sei não participo então eu eu vocês têm que me ensinar né é e aí né eu tava pensando eu tô falando de um lugar principalmente como professora e como professora eu tenho que ensinar então assim eu não sou uma pessoa muito paciente no geral na minha vida mas com meus alunos eu sou vai vir o o mais né possomínio dos possomínios e vai falar e eu vou falar não cara vamos conversar tá tranquilo porque esse é meu papel ali agora é se a gente for pensar nesse caso né uma pessoa que a vida inteira sofreu um monte de racismo e aquilo vai sabe vai vai cansando né vai te desgastando emocionalmente e tal pra essa pessoa a gente não pode chegar e dizer pô cara você tem que acolher você tem que ensinar ele você não pode porque a pessoa tá cansada cara tá cansada entendeu então assim aí que eu acho que é legal que você falou quanto que é importante pra você esses outros movimentos você fez a coisa certa nessa hora que é você que não era uma daquelas feministas que tava ali mas que apoia o movimento chegou e falou pô cara vamos conversar aqui você vai ser acolhido né porque aquela pessoa né não sei qual é o caso da situação mas aquela pessoa que sofreu racismo que sofreu sei lá vamos supor que a pessoa eu no movimento feminista é comum isso que tenham meninas que sejam né consideradas muito raivosas e tal mas às vezes elas sofreram violência sexual às vezes tem tem coisas que são traumáticas mesmo e aí eu não posso dizer pô vai lá com o cara conversa com ele de peito aberto mas a pessoa não tem condição né então nessa hora também uma forma da gente articular você tendo a possibilidade né sendo uma pessoa branca sendo homem sendo não sei o que ou não sendo mas tendo a possibilidade você tentar construir o diálogo ali mas a gente não pode cobrar das pessoas que tenham a paciência de ensinar sempre porque tem essa observação né não estou discordando de você você falou perfeito e você fez essa coisa que eu estou dizendo né mas me deu a oportunidade de reforçar isso que a gente tem que entender também que quando as pessoas não tem essa capacidade a pessoa que está nesse lugar de opressão não tem obrigação toda vez de acolher nem de ensinar eu tenho porque eu sou professora mas a pessoa não tem porque ela às vezes cansou né até no Big Brother o cara não deu conta chorou não aguentou né então é isso assim a gente também tem que uma das formas da gente da gente compor da gente ser solidário é a gente entrar nesse lugar de tentar construir a escuta e tal né quando a gente não de repente não é não sofre aquilo né às vezes é é uma forma também é o nosso papel também muito bom Bárbara é a gente está chegando perto aí gente do nosso tempo para encerrar a nossa atividade só vou ler aqui a mensagem do Will exatamente explicar toda hora porque isso ou aquilo te machuca é duro mas cabe as pessoas começarem a buscar o porquê das coisas ainda mais hoje que está muito em alta a esses assuntos legal Will obrigada pela contribuição também Yuri quer fazer um comentário é não acho que nossa eu fiquei estou bem feliz assim com as conversas que estão rolando acho que está sendo um momento bem bacana para para quem está acompanhando por aqui Bárbara você vai ficar até o final enquanto a gente comenta aqui da questão da comissão organizadora senão eu já passo para você enfim se despedir acho que eu vou me despedir tem que dar a comida depois gente queria agradecer o debate foi incrível assim todas as contribuições foram melhores do que eu poderia imaginar queria agradecer vocês terem ficado me ouvindo falar mais de uma hora também e agradecer o convite sempre e a parceria do Yuri e da Luísa que está sendo super legal legal Bárbara a gente que te agradece e já antes de você sair já vou reforçar que esse é um projeto que está só começando quem está aqui com a gente fica pelo menos mais cinco minutinhos para eu explicar para vocês como que a gente está pensando nessa comissão organizadora e Bárbara não é a primeira e última vez que você está aqui com a gente com certeza você estará em outros momentos dentro do Articulando Utopias porque a sua contribuição é incrível o nome do nosso projeto veio inspirado num artigo que você escreveu já fica a dica acho que o Yuri colocou aqui no chat o link do artigo da Bárbara vale muito a pena a leitura tá mas vamos liberar a Bárbara aí também e gente fiquem aí cinco minutinhos que eu já vou falar para vocês da comissão tá bom Bárbara muito obrigada hum hum Obrigado.